O Ied poderia ser um pagado poderoso caso dos observadores longe... Bem-vindo a Howling Abelso. Sei... Hum... Seguiu... Puxa, essa é a melhor história que já entrou nos meus ouvidos. Mas... Rapaz, jogador de futebol com essas bolas. Até agora. Peguei você, seu lupazão. Meu Deus, seu lupazão. Olha só o dano. Cheguei agora, Samad. Não, não. Tô ligado. Tô falando dos caras que já estavam ali. Não, mas se eu tivesse chegado antes, não é um pedaço bom. Sim, sim. Vou de novo, que eu sou. Doido. Um, dois, três por um... Um, dois... três por um... Ok. Um, dois, três por um... Ok. Um, dois, três por um... Um, dois, três por um... Um, dois, três por um... Um... Uh, dois... Estravou? Não, eu disse eu parei. É, deixa eu pegar eles ali no pulo do gato. Ah, o cara fica... Cara, essa skin é muito massa, velho. Só tem duas skins desse bicho aí, ninja. É massa, é divertido ao jogo com esse bicho, velho. Pegou. Ah, meu Deus, pegou. Fala a bolinha pra dar dano. Tem que fazer batur, gente. Peguei. Não. Ui. Olha que safadinha, Nico. Não se prende, é um corpo só. Só um boneco infantil. Putz, cara, passou no meio de todo mundo. Ah. 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 Eu jurei que eu tinha conseguido acertar a bolinha, tá ligado? O que foi pra cima do cara? Não ensinei nada Eu só vi um ultimate lá Ah, custou do nada Eu não predico que o cara... É ela, né? Tem uns kill Eu sou apenas uma garotinha É sim Isso, é a melhor opção Putz, é pra dar dano? Caramba Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Putz cara E vai Up Mas posso ter e esperado Os impostos não morrem Foram pra entender isso Os perigos acertei a última, consegui fazer um negócio ali e não matou ninguém os caras desviaram cara, a Irelia é muito topo, ai, tu falando? cara, eu fiz tudo isso, quadra aqui, velho, vamos ver que idiota, velho o cara tava do meu lado tomando dano, não morreu pra mim ah, na moral, mano e ela não tava tomando dano, tá? Não era ela pois é, cara tô falando, acho que eu tinha até ulti, fiquei até apavorado quem tava levando dano na torre era ele, velho, não era calma, calma que isso, cara meu Deus do céu, levei o dano todinho da torre não acredito que eu levei o dano todinho da torre não acredito que eu levei o dano todinho da torre tanta gente ali, só eu foda esses dois e Leandre lá também esses dois Leandre vai acabar com o jogo uhuuu matei o cara que tava desprevenido um inimigo foi eliminado e ai não vai dá pra matar ela eu ia tentar pular as coisas ai ai eu achei que dava pra pular o ult dela, cara Dava, não? Hum, deu? Dei pular a ult dela com flash e não saiu? Acabei dando de cara no... Desgraça, ela perdi o flash Pra fazer graça Ainda bem que ela tem ult Cara, se tivesse mais uma ult aqui A do Malfit Ia ser top Acho que dava pra gente dar IK neles Olha, eu to indo, não vou parar não Mentira que não saiu meu E, velho E ela não morreu, velho Não morreu ninguém, cara Nossa Meu Deus do céu Todo mundo vivo, cara Acertei a ult em 4, não morreu Indico, né? Muito, velho Na moral Não 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 Caraca Caraca Volta, volta Volta, volta Ehhh Peguei Outro Entro 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 Não Mas Entro Entro Eu já vou morrendo. Olha o monte aqui. Meu Deus do céu. É, eu vou voltar e vou lá. Ia. Não falei quando, né? Falei. Agora. É, eu vou voltar e vou lá. Aí, Nick, não. Não vou, não. Só pensando, vem lá futuramente, sabe? Meu Deus do céu. Olha isso. Pode estar chegando. Muito engraçado. Eu sabia que você não tinha morrido, como ele estava morrido, nem nada. Eu não tinha morrido, nem nada. O que é isso, cara? Até dar a volta ao contrário. Puxa. Nice, nice, nice. Não, eu já vou ir direto debaixo da torre, mano. Porra, eu tinha que estar aí, cara. Ah, se foda. Peguei o cara. O outro já sai daqui, ó. Ah, mentira. Mandei o meu clone junto comigo. Ah. Cara, a Leona full, 3k de vida. É, louco. A canção da escuridão de ará. Cara, isso. Pega o cara. Achei que não ia morrer, não. Perta D. Morreu. Morreu na... No fogo do capeta. Gente. O Jinx não tem... Não tem flash. Então, vambora. Assim. Ah, perdi. É, derrei tudo. Cara, esse bagulho dá mó dano. Porra, né, cara. Mil de dano. Nossa, flechando a cara da... Meu Deus. Não, você é tão pânico, cara. Cara, por que que não veio uma Ashe no lugar dessa... Dessa Leona, velho? É chato também, né? Mas não... O que é isso? A animação do boneco é lenta, tá ligado? Tipo assim, eu acerto o W, eu não consigo dar a mordida, tá ligado? Pra poder regenerar a vida e eu acabo lendo. Caralho, não tem vida, velho. Ainda tem uma leona desgraçada, galera. Ah, meu Deus. Flecha, flecha, flecha. Ah, meu Deus. Eu já não tenho vida, vem o cara desse. Ah, para, né? Perdemos o jogo. Só só render que é mais fácil. É. Ainda focou? Tranquilo, velho. Tanto boneco pra ela focar. Tanto boneco. Tanto boneco. Sabe aquele jogo lá que a gente humilhou os caras? Essa foi a vingança. É, eram os amigos dele. Os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos. Ei, nego, vou sair aqui, dar uma descansada. Desde cedo. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau.